De acordo com uma carta que o goleiro Fábio postou em seu Instagram nessa tarde de quarta-feira, os jogadores estão ameaçando não se reapresentarem na toca da raposa para o treino que se inicia a partir de amanhã, quinta-feira. Tudo isso por causa dos problemas financeiros que o clube tem vivido e, consequentemente, acaba respingando, não só para os jogadores, mas também para os funcionários que, inclusive, foram citados nessa carta. Cara, é um problema que a gente já está ligado, que está acontecendo há muito tempo e que, muitas vezes, essas boas atuações dentro de campo do Cruzeiro acabam fazendo com que a gente esqueça da nossa real situação. Ontem, não dá para falar que a gente ficou feliz com o resultado do jogo, é verdade, mas dá para falar que acredito que a maior parte da torcida tenha gostado da forma com que o time encarou o jogo. E aí, contra o Curitiba, ontem contra o Botafogo, foi um time aguerrido que se entregou, que brigou. A gente tem a competitividade que nós não tivemos em muitos momentos nessa Série B, então não dá para falar ou pontuar que o time esteja de corpo mole. Os caras estão se entregando dentro de campo e, é como eu disse, essas boas atuações, mesmo que sem o resultado, fazem com que a gente esqueça a real situação do Cruzeiro e é nisso que eu me pego pensando muitas vezes e duvido que o nosso clube vá conseguir se reerguer de forma rápida, porque não adianta nada a gente corresponder dentro de campo. O Luxemburgo tem campanha de G4, só que no extra-campo é uma negligência danada, é uma irresponsabilidade, é uma incompetência para não falar coisa pior. E após uma semana boa para nós, torcedores do Cruzeiro, vem essa bomba que os jogadores devem, podem e talvez vão aderir à greve, não se representando amanhã. Vou colocar a carta na tela aqui, não vou ler, porque ela está um pouco extensa, mas caso vocês queiram ler, é só ir no Instagram do Fábio ou pausar o vídeo e ler vocês mesmos, beleza? Aí o Fábio fala que está difícil conviver com os atrasos salariais, que eles não têm muita perspectiva de receber o pagamento, que os jogadores, que os funcionários comuns se entregam e dedicam seu tempo ao Cruzeiro, o que ele está totalmente certo. E, cara, é triste você iniciar um mês, trabalhar, se dedicar, acordar cedo, atender os horários e saber que no início do mês seu pagamento não vai estar lá. E hoje os jogadores cruzeiros têm essa certeza, porque o clube não tem de onde arrecadar, de onde tirar dinheiro. E até teve um adiantamento de patrocínio do Pedro Lourenço, duas semanas atrás, eu acho, o patrocínio de 2023, que foi adiantado R$ 8 milhões para que o Cruzeiro pudesse cumprir com as suas obrigações salariais, e o Cruzeiro não o fez. O Cruzeiro pagou apenas um mês de CLT que estava em atraso, mas ainda há pendências do ano passado, alguns meses desse ano, direito de imagem por fora mais atrasado ainda do que CLT, então é difícil até a gente precisar quantos meses estão em atraso no Cruzeiro, e parece que chegou ao limite para todos os funcionários do Cruzeiro, não só para jogadores. Eu, particularmente, acho que eles estão cobertos de razão. Como eu disse, dentro de campo não está faltando vontade, não está faltando entrega, não está faltando profissionalismo, e o que falta é uma diretoria que complemente o que tem sido feito dentro de campo desde a chegada do Luxemburgo. Só que o nosso presidente está muito ocupado, dando curso e palestra na Europa sobre gestão moderna de futebol. E aí é bizarro, para não dizer irônico e para não dizer coisa pior, como que um cara, como presidente do Cruzeiro, se acha, cara, no direito ou com bagagem para palestrar sobre um tema no qual ele vem sendo tão falho aqui no Brasil no comando do Cruzeiro? Parece que... parece não. Eu tenho muita convicção que ninguém mais acredita no Sérgio, não é só a torcida, não. Eu já perdi a credibilidade nele, não é de hoje, e acredito que boa parte de vocês também. Jogadores, comissão técnica, é porque os caras têm que aturar ele lá de uma forma ou de outra, afinal de contas ele é o presidente. Infelizmente, infelizmente, o triênio dele vai até o fim de 2023, então é uma parada até o fim de 2022, eu nem sei mais. Fato é que é bem difícil que o Sérgio vá sair do Cruzeiro, e aí a nossa esperança é que a SAF resolva, de certa forma, esse problema de gestão. O modelo que está esboçado no papel é que o presidente atual do Cruzeiro, Sérgio Santos, não fará parte das tomadas de decisões da SAF Cruzeiro, mas eu tenho muitas dúvidas que isso vai funcionar na prática, porque ele é um cara egocêntrico, que não quer largar o osso, que gosta de aparecer, então, apesar que no papel ele não vai ter mais tomada de decisão, eu duvido muito que na prática isso realmente vai acontecer. Não sei há quantos anos esse projeto de SAF, se está andando, se não está, ele disse que o Cruzeiro seria a primeira SAF no Brasil, e eu já começo a duvidar muito disso, então, cara, acaba que a gente tem que engolir esse presidente do Cruzeiro aí, quer queiramos ou não. E ele hoje é muito maléfico para o Cruzeiro, na minha opinião, porque eu acho que ninguém mais acredita nele, e nem mesmo os jogadores. E o que eu fico muito encabulado, cadê os 8 milhões que o Pedro Lourenço adiantou como patrocínio de 2023, para que os salários fossem pagos? O Cruzeiro deve ter uns 3 meses de salário desse ano, alguns do ano passado, e foi pago, noticiado pelo menos, que apenas um mês na CLT foi pago nesses últimos dias. Então, para onde foram os 8 milhões? Será que está bancando a viagem da União Europa? Será que o dinheiro, sei lá, evaporou, queimaram? O que fizeram com os 8 milhões que o Pedro Lourenço adiantou de patrocínio lá do ano de 2023, para sanar problemas de 2021? E é preocupante, é agravante, porque se já tem verbo de 2023 sendo adiantada, isso quer dizer que não tem muita coisa para o ano que vem, que é 2022, certo? Se está tirando o recurso de 2023, cadê o recurso de 2022? Teoricamente, já foi utilizado. Então, a situação do Cruzeiro é muito tensa, quando a gente se pega em boas atuações dentro de campo, sempre acabam surgindo esses problemas extracampo, ora com o salário atrasado, ora com o jogador saindo a custo zero, e que pode ser um problema daqui para frente também, porque tem muitos jogadores jovens se destacando no Cruzeiro recentemente, por méritos próprios e também pelas oportunidades dadas pelo Wanderlei Luxemburgo. Então, assim como nós já perdemos Jadson, Fabrício Bruno, Everton e alguns outros, Vitor Eudes, zagueiro César, alguns não por custo zero, mas quase, e outros sim gratuitamente. Pode ser que venha a acontecer com outros também. Então, é um perigo que fica rondando a porta do Cruzeiro ali, e os outros clubes estão ligados, que quando a parada enforcar realmente o Cruzeiro, eles vão estar ali sempre para sediar os nossos jogadores. Enfim, só quero dizer que eu estou do lado dos jogadores, do lado dos funcionários, tem que protestar mesmo, tem que fazer greve, porque é inadmissível que o Cruzeiro esteja vivendo uma reta final de competição, tentando o impossível, que é o acesso, que não deve dar mais, e aí o nosso presidente esteja de mochilão na Europa, fazendo palestra, curso, sei lá o que ele está fazendo. Mas não é momento para isso, ele deveria estar aqui, pegando no osso, tentando gerir os problemas do Cruzeiro, e mais do que isso, arrumando soluções. Mas parece que ele vive na Disney, no mundo de Bob. Enfim, todo lado dos jogadores, acho que eles estão coberto de razão, e é isso aí, cara. Vamos ver se um ato mais extremo, que ganha o poder da mídia, faça com que a diretoria do Cruzeiro tome alguma providência e dê seus pulos. Afinal de contas, eles estão lá para gerir problema, arrecadar dinheiro e fazer a administração do clube, que vem sendo muito mal feita. Então, show de bola essa atitude dos jogadores e dos funcionários, porque eles têm que ir atrás dos que lhe é de direito mesmo. E queria saber da opinião de vocês. Foram pegos de surpresa? Já esperava algo assim? Estão do lado dos jogadores, dos funcionários? Ou acham que eles estão exagerando um pouco? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E deixa o like aí e se inscreva para dar aquela moral para a gente. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. É nóis.